É assim! A mãe me perfei sozinhos e assurro Tira essa zona que eu faço E não é motivo de voltar Você sabe que eu tenho e abriu essa manzinha Que eu tenho a alma, mano Não percebe sem olhar Que eu não há É a cruz da terra que vem e tem isso E quando eu me pego, eu me disse Se eu saio, não vai acabar Eu vou fazer a carne de novo pra lá Aí eu faço isso no chapa A mãe não sei pra eu não estar Eu sou uma família e pra minha surpresa Só preciso ser da mesa Que o dia já vai caminhar E eu vou te fazer o que você quiser E você me dá Quando eu não sair de amarela Eu vou te levar Eu sou um branco cheio Eu vou te levar A CIDADE NO BRASIL E assim eu fico Estorando até a dor e jogando O melhor é que eu te levantar Você sabe que eu ia ver Só a gente Tentei a honra Não consegue segurar Segurar É a função da terra Que nem feitiço E quando eu não pego Se essa infância Acabar Eu não vou Eu vou trazer a dor de lado Pra lá Pra aí Eu desço de estrada Amor eu não sei que eu não vou dar Eu se reconheço Pra minha solteira A vez de vencer da beira Que o dia já vai cair lá Me riu nos vaselos E você me dá Eu não vou sair de manhã Eu tenho que me dar Eu tenho que andar Quando eu tenho�e Eu tenho quebrar Eu... Eu tenho que me dar Eu tenho que me dar Não dá pra me dar Não dá pra me dar Não dá pra me dar